Nesse vídeo vocês vão ver a verdadeira realidade da fiscalização da Prefeitura de São Paulo. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui foi feita uma queixa sobre um caminhão que depositava lixo, grande quantidade de lixo, numa calçada de praça. Foi feita em maio de 2006 e cancelada em maio de 2007. Olha só. Lamentando informar que a solicitação não foi encaminhada, ficando estagnado o sistema indevidamente. Desculpas. Palhaçada, né? Aí você tem outra aqui. Denúncia de poluição sonora, de uma quadra de futebol, feita em 13 de julho de 2009, cancelada em 12 de julho de 2010. Olha a desculpa. Devido ao tempo decorrido, sua solicitação está sendo cancelada. Caso o ruído ainda persista, favor fazer nova denúncia. Ou seja, eles têm esse hábito. Espera um ano, sem atender, cancela e você tem que fazer outra. Aí você faz outra, espera um ano, eles cancelam e aí eles pedem pra fazer outra. Ou seja, eles nunca vão averiguar nada. Isso aqui é a verdade, é a realidade do psiu. Depois você tem, de novo, poluição sonora. Olha o absurdo que chegaram. Denúncia aqui em vistoria realizada no dia tal, tal, tal. Foi constatado que a numeração informada não existe. Ora, consulte aí, Rua dos Franceses 350, Palacete Manaus, tem até site. Como é que não acharam? Bando de incompetentes, né? Aí você tem outra aqui, ó. Pedido pra colocar a placa, proibido jogar lixo. Aí eles resultam, voltam com essa pérola. Serviço indisponível no momento. Fácil, né? Prestar serviço assim, né? Um dia eu vou receber a cobrança de IPTU, vou falar que tô indisponível. Não posso pagar também. Aí continua, denúncia de dengue. É um terreno que... Onde colocaram quatro caixas d'água e acumulam água nessas caixas, água de bica. E usam num lava-rápido clandestino. Puxam a mangueira e usam pra um comércio irregular. Pois bem, foi feita a denúncia. Olha só a desculpinha e olha a gramática do sujeito. Realizada a vistoria e verificamos, né? Tinha que ser uma vírgula que as caixas d'água são utilizadas para a lavagem dos carros. Ou seja, ele pega o comércio irregular e usa isso como justificativa pra continuidade das caixas d'água. Pois trata-se de um lava-carros. Aí não tem ponto, não tem nada, né? Ao término do dia, as caixas são fechadas e serão usadas no dia seguinte. Aí não tem ponto nada. Não há larvas nem criadouros. Ou seja, simplesmente acreditou na versão do infrator e usou isso como desculpa. Olha o nível de pessoa que eles contratam pra fiscalizar dengue. E agora a dengue aumentou assustadoramente, né? E aí eles não reparam nesses detalhes. E aí finalmente aqui, ó. Uma outra que eu separei. Problema de coleta seletiva. Todo mundo sabe que São Paulo não recicla nem 1% do lixo. E ainda tá com as cooperativas lotadas. Aí justamente, ó. 21 de outubro, meio dia 20, deixamos recado, blá, blá, blá. Comunicamos que em decorrência de grande dificuldade da equipe, eles carregaram os materiais recicláveis, coletados nas cooperativas cadastradas. Já que essas se encontram com a capacidade de recebimento acima do estimado, a coleta seletiva está sendo prejudicada em alguns momentos, blá, blá, blá. E eles continuam enchendo linguiça. Não me interessa se as cooperativas estão cheias, vazias. Eu não tô interessado nisso. Eu pago IPTU, a prefeitura tem que fazer o serviço. Se não faz, então desconta do IPTU, né? Isso eles não fazem, né? E o pior ainda, nessa rua, eles têm que passar exatamente às meio-dia e 20. Ou, pelo que eu sei, tem uma tolerância de duas horas, até às 14h20. Aí eles ainda se... Eles ainda deram uma brecha aqui, né? Olha a besteira que eles falaram. Em 9h do 8h, às 13h, né? Tudo bem, tá dentro da tolerância. 16h do 8h, 11h e 2h, foi antes. Em 23h do 8h, às 9h e 12h. Então eles passam o horário que eles bem entendem. Essa história de ter horário de coleta seletiva não existe. É o horário que eles quiserem e acabou, né? Então é um absurdo a falta de qualidade e a completa incompetência dos fiscais do Kassab, né? Eles simplesmente... Ou eles ignoram a sua denúncia, né? Como eu já tive muitas ignoradas. Ou eles recebem a sua denúncia por um outro meio, que seja ouvidoria ou imprensa. E simplesmente repassam o nome do denunciante para o denunciado, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Parece que eles têm dó do denunciado. Querem justificar. Olha, eu só tô aqui porque fulano denunciou. Mas eu sou bonzinho, viu? Eu sou fiscal, mas sou bonzinho. Não sou malvado, não. Ou tem medo do denunciado, né? Só pode ser. E fiscal não é pra ter dó do denunciado. Tem que seguir a lei à risca. Tem que fazer a lei ser cumprida. Custe o que custar. Doa quem doer. Agora, eu já ouvi outras pérolas de fiscais, né? Uma vez, um fiscal me falou o seguinte. Que a maioria dos estabelecimentos, principalmente quadra de esporte ou outros, a maioria dos estabelecimentos de São Paulo não tem licença de funcionamento. Aí eu falei, tá. Só que isso não é justificativo, né? Se não tem licença, tem que fechar, interditar ou emparedar. Aí ele falou a seguinte pérola. Então, metade de São Paulo vai parar. Ora, a lei diz que só pode funcionar com licença de funcionamento. O fiscal diz que metade de São Paulo está irregular. Então, ou você muda a lei, ou você fecha metade de São Paulo. Agora, a realidade é outra. A lei não muda e metade de São Paulo continua operando irregularmente. Quanta incoerência. E o Kassab está prestes a receber aumento de 94% no seu salário. Aparece no CQC falando que é bonzinho, que pegaria parte desse aumento e doaria para alguma instituição. Como é caridoso, né? Agora, trabalhar aqui é bom nada. A maior cidade do país continua o caos, não tem fiscalização de nada. E a que tem, vocês viram, é uma porcaria. Não funciona. É um bando de incompetentes trabalhando na prefeitura. Tanto é que estão um pouco se lixando, né? Se fiscalizar mais ou menos, vão ganhar o mesmo tanto. Então, é o velho problema do servidor público. Tinha que ter um bônus por mérito, né? Quanto mais fiscalizar, mais ganha. Mas aí, vem alguém reclamar, algum sindicato, ou sei lá o quê. Então, é isso. São Paulo, uma das cidades mais caras do mundo, para um serviço que é pior do que terceiro mundo. Sei lá como qualificar esse serviço. Não funciona. e todo mundo faz o que quer e o prefeito não está nem aí.